A estudante Érica Aparecida de Souza Carrá, do Colégio Cívico Militar Rui Barbosa, em Pato Branco, recebeu hoje o seu prêmio pela participação no concurso de cartazes com a temática de combate ao trabalho infantil. O prêmio foi entregue pelas mãos da desembargadora do TRT Paraná, doutora Rosemary Diedriches Pimpão, gestora do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem no Tribunal. Com esse programa, ele distribuiu as gestões nacionais e para a região suma foi designado disseminar na sociedade a ideia de que é melhor estudar do que trabalhar, extirpando esse mito. Então o nosso trabalho é esse, é um trabalho de formiguinha, lançando concursos, lançando projetos, palestras e assim com audiências públicas, também com o legislativo, porque dependemos do legislativo e legislações atinentes ao combate ao trabalho infantil. E é esse o nosso propósito aqui. A realização do concurso partiu da assinatura do termo de cooperação técnica entre a Secretaria de Estado de Educação e o TRT 9 no Paraná. Érica ficou feliz com seu prêmio, um tablet, e principalmente pela experiência em participar do concurso. Foi muito gratificante saber que o meu trabalho está rendendo bons resultados e que eu pude fazer alguma coisa para ajudar nessa questão de trabalho infantil, que é uma coisa muito séria. A mãe de Érica, Elisandra Carrá e a família estão orgulhosos da filha. Muito orgulho para mim, para o meu esposo, que ele não pôde estar presente, que está trabalhando, mas a gente sente muito orgulho e ela é bem esforçada e dedicada. Ela merece. Dedicada mesmo. Dedicada mesmo. Ela se dedica aos estudos e dá o melhor dela. Para o Colégio Cívico Militar, Rui Barbosa ter sua aluna vencedora do concurso tão importante também foi celebrado por toda a equipe. Érica é um dos nossos orgulhos aqui do Cívico Militar. É uma menina que está sempre disposta, não recusa a proposta, entendeu? O trabalho que você propõe para ela, ela faz e faz bem feito. Nós temos o máximo orgulho dela. Imagine a família, se nós temos esse sentimento. Por incrível que pareça, os estados das regiões do sul e sudeste do Brasil, os mais ricos do país, são os líderes na exploração do trabalho infantil, conforme os dados do IBGE. A maioria dos casos de exploração foi registrada pelo IBGE em São Paulo, seguido de Minas Gerais e Bahia. Mas aqui no sul, no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, infelizmente os casos também acontecem. Esse tema é de importância social muito grande, visto que o que nós, enquanto Núcleo Regional de Educação, queremos? É os alunos nas nossas escolas, na sala de aula. Então, nós tendo essas parcerias e tendo pessoas tão competentes junto conosco aqui, nós conseguimos disseminar o projeto do TRT e aí conseguimos ser vencedores com uma aluna que se destacou por meio do seu desenho e toda essa ampliação aí da ideia. O concurso envolveu os alunos das oitavas e nonas séries das escolas estaduais nos 399 municípios do Paraná. A gente recebeu a proposta da parceria entre o TRT e a Secretaria de Educação e, enquanto Educação em Direitos Humanos, que é a minha demanda de trabalho no Núcleo Regional de Educação, eu repasso essas informações, oriento as escolas, sirvo como apoio para que o projeto seja executado pelas escolas e, então, a gente recebe, encaminha para Curitiba e acabamos fazendo esse trabalho de facilitar esse processo. E torna os estudantes multiplicadores da ideia. Sim, com certeza, porque o assunto é muito importante e a gente entende que, quando a gente fala de educação e direitos humanos, a gente fala de atuar na sociedade de forma positiva.